Música Sobe duas rodas Sobe duas rodas Sobe duas rodas Em alta velocidade O vento guarda o seu corpo Com o vestido braçado E voa com o corpo Sobe duas rodas Ele vive Com o ferido se arrebentará Sobe duas rodas Sobe duas rodas Sobe duas rodas Sobrando todo o sangue E sua máquina ele parte do fim Sobem duas rodas 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 Quando me sei a estrada Esse menino Amarecer As rodas se fecharam no tempo Viva As viram mais Fortas teclas Fortas teclas Fortas teclas Caíram Fortas teclas 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 Tchau.